Vamos a décima primeira dica de spoilers do capítulo 1081 de One Piece após a vinheta Olá pessoal, eu sou o Sondi, bem-vindos ao canal de Polizista Bom, começam a sair mais dicas ainda parecidas agora com spoilers de fato Ou seja, praticamente confirmações Mas antes não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho Meta 300 likes pra esse vídeo aqui, beleza? E bora pro vídeo Bom, segundo vazadores, mas ainda não o principal vazador, por isso não dou 100% de certeza Trafalgar LOL foi derrotado por Barba Negra Ou seja, qualquer esperança que alguém tinha do Supernova ter vencido foi por água abaixo Porém, a notícia boa para os fãs do Cirurgião da Morte é que ele está vivo Como ainda não sabemos se ele fugiu ou o que aconteceu Mas a informação 99% certa é que ele perdeu a sua luta contra o Barba Negra E falando em principal vazador, ele deixou essa dica aqui Que vemos uma imagem escrita Medicina Time Ou hora do médico, precisa de médico, algo assim Bom, aqui o meu palpite é que LOL não morreu Mas está extremamente machucado e precisando de ajudas médicas Bom, hoje deve ser o dia todo de dicas e spoilers de One Piece Então fiquem ligados aqui no canal e logo devem sair os spoilers iniciais confirmados Terça-feira devemos ter o sumário completo e quarto ao lançamento do capítulo Esse capítulo promete muito Dito pelos vazadores será melhor que o 1080 Então fiquem ligados Se gostou do vídeo não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho Até a próxima, valeu!